Hoje seu coração vai bater tão forte que você vai gastar bem mais do que uma caloria e vai sair dessa frieza, deixe seu celular 2 no modo avião para não correr o risco de ligar para quem não deve e passar vergonha ao vivão, e se for mandar mensagem para alguém manda para o seu idiota favorito e diz, eu só estou te desejando eu, você não percebeu? Só toma cuidado para não cair naquela velha história dos dois enganados dando uma chance para o amor, quando começa assim pode ter certeza que nunca vai ser nós, por fim escute bem esse barulho e todos os outros sons que serão tocados aqui hoje, se você tiver sorte eles irão te ajudar a esquecer, mas talvez você tenha azar, aí vai ser obrigado a beber afinal, quem é que não tem uma ex, que quando fala ex, só vem ela na cabeça bom show para vocês bom show para vocês quem é que não tem uma ex 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 Boa noite, Guilherme Preto! Faz tanto tempo Se eu não perco, não é sem sair, não tenho mais tempo Não tem silêncio A cada chance que você dá pra alguém é mais Mas eu tô perdendo, perdendo, tá correndo Não sei mais quanto tempo eu vou ficar solendo Vou arriscar Pra arriscar o mal que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? E quando falo é Quem é que não tem uma ex? E quando falo é Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que nunca passa a vez Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Amem silêncio A cada chance que você dá pra alguém é mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo eu vou ficar solendo Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex? Tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? 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 E quando fala ex? Tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? 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 Obrigado.